que deixou a mulher na maternidade Frei Damião em trabalho de parto e já saiu roubando uma moto que se não me engano estava no estacionamento. Pauliana, conta aí como foi essa história. Karine, imagine você que um homem, um pai, ele na semana passada foi deixar a esposa, a mulher, na maternidade Frei Damião, que fica localizada no bairro de Cruz das Armas. Nós temos a imagem deles desembarcando através de um Uber, o casal, e esse homem, identificado como Heriberto de Lima, do nascimento, que tem 22 anos, deixou a esposa, não era para fazer um exame na maternidade Frei Damião, tendo em vista que ela estava gestante, era o dia do parto do filho dele. Ele deixou essa mulher na maternidade e logo em seguida, Karine, vai embora numa moto. Até aí tudo bem, parece que tudo transcorreu normalmente. Só que essa moto, Karine, depois foi dada a queixa de roubo, de furto dessa moto. E essa situação foi identificada aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, na Central de Polícia de João Pessoa. O Heriberto foi preso na manhã de hoje, no bairro Jardim Veneza. E também a polícia acabou descobrindo que contra ele tinha um mandado de prisão também já expedido. Nós conversamos com a mãe dele, que nos informou que ele já esteve preso por três anos aqui em João Pessoa, num presídio daqui da capital, mas que estava em liberdade. A mulher estava chorando bastante, desesperada, mas uma situação que a gente vê onde os pais não concordam com a conduta dos filhos, mas que infelizmente foi registrada. E a gente acompanha nas imagens esse homem fugindo de uma moto que parece até ser dele. Mas não, foi uma moto furtada. E o que realmente chamou a atenção da nossa equipe de reportagem é de que ele foi deixar a mulher na maternidade de Frei Damião. No dia do parto, ele foi embora cometendo esse crime. Não esperou nem para o filho nascer, viu, Karine? Já foi embora levando a moto. Também temos as informações de que o delegado Hugo Helder está acompanhando esse fato desde o início da manhã de hoje. Já recuperou a moto que foi furtada. E daqui a pouco, tudo isso deve estar sendo trazido aqui para a Delegacia de Roubos e Furtos na Central de Polícia de João Pessoa. Como a gente mostrou agora há pouco com exclusividade, o Heriberto foi detido e trazido aqui também e segue preso. Provavelmente vai passar por audiência de custódia apenas amanhã. Karine, eu vou seguir acompanhando esse caso. Qualquer novidade, a gente retorna ao vivo aqui no programa Tambaú da Gente. Eu volto com você. E também tudo que chegar lá pela Central de Polícia, a Pauliana mostra aqui no Tambaú da Gente. Agora, nesse caso aí, o camarada não foi muito esperto não, viu, Everton? Ele não foi muito inteligente não. Porque se a mulher estava dando entrada no hospital, em trabalho de parto, para ter um bebê, é claro que ela precisa deixar ali um cadastro com o endereço dela. Aí foi fácil para a polícia com as imagens e com o endereço da mulher recuperar a moto e também chegar até o criminoso. Ele teve tanta pressa em roubar, porque o bandido trabalha com oportunidade, né? Então ele teve tanta pressa em agir que esqueceu desse detalhe, que a maternidade tem câmera e que também a mulher estava deixando o cadastro com todas as informações. É claro que ela deve ter ficado abalada com a prisão do marido, acabou de ter um bebê. Como é que vai ficar a situação em casa agora? Mas eu tenho que dizer à senhora que seu marido não estava muito preocupado com isso quando agiu dessa forma não, viu? Agora a gente vai para Campina Grande.